Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo todo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto cansaço e já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo todo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que o meu destino é sofrer Não creio em mais nada 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 Nada, 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 nada Nada, nada, nada Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo todo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que o meu destino é sofrer Não creio em mais nada Não creio em mais nada Não, não, não Não, não Não creio em mais nada Não, não, não Não, não, não Não creio em mais nada Não, não, não Não, não Não